5 Horas da Manhã Recebo sua ligação Não tô afim de atender Porque já sei, é confusão Você me liga toda hora pra saber onde eu estou Dá um tempo, amor Dá um tempo, amor Eu não suporto ter ciúme Acabou com o nosso amor Pra mim acabou Pra mim acabou Então me deixe em paz Eu quero é ficar livre Se fosse pra tá presa Eu cometi um crime Então me deixe em paz Eu quero é ficar livre Se fosse pra tá presa Eu cometi um crime Então me deixe em paz, eu quero é ficar livre Se fosse pra tá preso, eu cometi um crime Então me deixe em paz, eu quero é ficar livre Se fosse pra tá preso, eu cometi um crime Cinco horas da manhã, recebo sua ligação Não tô afim de atender, porque já sei, é confusão Você me liga toda hora pra saber onde eu estou Dá um tempo, amor, dá um tempo, amor Eu não suporto o teu ciúme, acabou com o nosso amor Pra mim acabou, pra mim acabou Então me deixe em paz, eu quero é ficar livre Se fosse pra tá preso, eu cometi um crime Então me deixe em paz, eu quero é ficar livre Se fosse pra tá preso, eu cometi um crime Então me deixe em paz, eu quero é ficar livre Se fosse pra tá preso, eu cometi um crime Então me deixe em paz, eu quero é ficar livre Se fosse pra tá preso, eu cometi um crime Se fosse pra tá preso, eu cometi um crime Outro falar, eu cometi um crime Outro falar, era a voz de homem no seu celular Pra que tentar mentir pra mim Não é a primeira vez que eu ouvi Pode parar de brincar Já faz tempo que eu tô te observando Mas você ainda anda vacilando Já faz tempo que a aliança quebrou E na cama não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Não fazemos mais amor A noite cai, o dia vem Mas a mente não consegue esquecer Porque eu ouvi outro falar Era a voz de homem no seu celular Pra que tentar mentir pra mim Não é a primeira vez que eu ouvi Pode parar de brincar Como um sentimento Como um sentimento Já faz tempo que eu tô te observando Mas você ainda anda vacilando Já faz tempo que a aliança quebrou E na cama não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Já faz tempo que eu tô te observando Mas você ainda anda vacilando Já faz tempo que a aliança quebrou E na cama não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Não fazemos mais amor Música Você não tá amando esse cara aí do lado não Porque o amor da sua vida sou eu Parece se enganar que tá ficando feio Tô vendo em teus olhos que não me esquecer E eu sei que tá fazendo isso tudo pra me atingir Sei que você não ama ele, mas sabe fingir Todo mundo acredita em mim Como é beijar a boca dele e lembrar de mim Tirar a roupa dele e pensar em mim Acaba que no fim cê vai ficar carente Não tem coração que aguente Beijar a boca dele e lembrar de mim Tirar a roupa dele e pensar em mim Acaba que no fim cê vai ficar carente Não tem coração que aguente Você não tá amando esse cara aí do lado não Porque o amor da sua vida sou eu Para de se enganar que tá ficando feio Tô vendo em teus olhos que não me esquecer Eu sei que tá fazendo isso tudo pra me atingir Sei que você não ama ele, mas sabe fingir Todo mundo acredita, mas eu te conheço Como é beijar a boca dele e lembrar de mim Tirar a roupa dele e pensar em mim Acaba que no fim cê vai ficar carente Não tem coração que aguente Beijar a boca dele e lembrar de mim Tirar a roupa dele e pensar em mim Acaba que no fim cê vai ficar carente Não tem coração que aguente Não tem coração que aguente Você não foi legal, amor, desculpa, eu sei Fiquei com sua amiga, eu vacilei Hoje eu errei, eu não vou mais errar Prometo pra você que agora eu vou mudar Tudo que eu queria era ficar contigo Sei que fui um otário, cachorro bandido Todo mundo erra, mas quero voltar Dá só mais uma chance pra recomeçar Volta, por favor Me perdoa, meu amor Volta Por favor Me perdoa, meu amor Você não foi legal, amor, desculpa, eu sei Fiquei com sua amiga, eu vacilei Onde eu errei, eu não vou mais errar Prometo pra você que agora eu vou mudar Tudo que eu queria era ficar contigo Sei que fui um otário, cachorro bandido Todo mundo erra, mas quero voltar Dá só mais uma chance pra recomeçar Volta, volta Volta, por favor Me perdoa, meu amor Volta, por favor Me perdoa, meu amor Oh, 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 oh Tô indo terminar agora Porque sei que você não tá nem aí pra mim Posso estar doendo agora Mas amanhã ou depois vai ser melhor pra mim A sua frieza me mostra Por qual o caminho que eu devo seguir Longe de ti Longe de ti Demorei, demorei pra perceber Que sou melhor sem você Dessa vez é pra valer Agora não tem volta Não tem volta, não Demorei pra perceber Que sou melhor sem você Dessa vez é pra valer Agora não tem volta Nada não tem volta, não Tô indo terminar agora Porque sei que você não tá nem aí pra mim Posso estar doendo agora Mas amanhã ou depois vai ser melhor pra mim A sua frieza me mostra Por qual o caminho que eu devo seguir Longe de ti Longe de ti Demorei pra perceber Que sou melhor sem você Dessa vez é pra valer Agora não tem volta, não tem volta, não Demorei pra perceber Que sou melhor sem você Dessa vez é pra valer Agora não tem volta, não tem volta, não Dessa vez é pra valer Obrigado. 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 Você vai aprender quando eu pôr outro em seu lugar. Tudo bem, foi duro para mim, eu ver você partir. Agora está com outro e eu estou aqui. Te esperando voltar, mas você não vem Se quer saber, é melhor deixar quieto e te esquecer Vou encontrar alguém bem melhor que você Fechou, você tá certa, pode crer que não dá mais A ficha caiu, você vacilou Passou, perdeu, a vez você não me valorizou Mas tá tudo bem, eu vou me tocar Você vai aprender quando eu pôr outra em seu lugar A ficha caiu, você vacilou Passou, perdeu, a vez você não me valorizou Mas tá tudo bem, eu vou me tocar Você vai aprender quando eu pôr outra em seu lugar Pra que brigar? Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as máscara E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto E engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descorta raiva na minha boca Você sabe no final das contas O restado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O restado é mais amor e menos roupa Pra que brigar? Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero? Mas a gente sabe que na hora H Você desfaz as máscara E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto E engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descorta raiva na minha boca Você sabe no final das contas O restado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O restado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Descorta raiva na minha boca Você sabe no final das contas O restado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O restado é mais amor e menos roupa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra desce, vem, cê pega e vai levar Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, que essa chance passa Corre, senão ela escapa Outra desce, cê não acha Olha, 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 olha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, que essa chance passa Corre, senão ela escapa Ela já se machucou demais Promete, promete, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra desce, vem, cê pega e vai levar Outra desce, cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, que essa chance passa Corre, senão ela escapa Outra desce, cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre, que essa chance passa Corre, senão ela escapa Você de lá e eu de cá E olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto, tento passar Ver tu me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Tento me dispersar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo Na falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de me dar Se eu me dar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer ficar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Nesse pará com esse Vai e volta Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu me ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse Vai e volta Vê se para com esse Vai e volta Vê se para com esse 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 Parei para pensar Você foi a coisa mais linda que eu vi Aquele teu beijo Foi arrepiante Foi coisa de louco E ai me dei conta É Eu to ficando louco Vê se para com esse Eu sempre te amei Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Porque eu só vejo Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer É Eu tô ficando louco 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 Me traindo Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco